Secretário de Saúde, falando com relação aos trabalhos que a Secretaria está desenvolvendo nos últimos dias. Então, a Secretaria de Saúde, como sempre, tem os seus desafios a serem superados. Fim de ano, festas, início de ano, muito movimento de pessoas, ida e vindas. Então, os desafios da saúde continuam. Nós tivemos vários eventos e agora recente tivemos o de NETEC. E a saúde, como sempre, esteve lá presente com profissionais de saúde, mais uma ambulância, onde teve uma transcorrência normal, dentro do esperado, apenas quatro atendimentos médicos que vieram para o hospital, mas tudo que, dentro da normalidade, não houve nenhuma situação de urgência e de emergência. Estamos num período chuvoso agora e muitas vezes aumenta os problemas de dengue. Verdade, bem lembrado, José. Nós temos essa situação, uma época bem propícia para a proliferação do mosquito, transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. E aqui a gente informa para a população que as equipes da vigilância ambiental, elas estão atentas, elas estão presentes, elas estão orientando os munícipes a respeito das providências e dos cuidados que se tem nesse período em especial. E a gente faz um apelo, uma recomendação para que cada morador, cada cidadão, cuide do seu imóvel, ainda que não seja a sua moradia, que seja um terreno que ainda não esteja edificado, mas que precisa ter os cuidados, porque uma sacolinha, uma tampinha de garrafa que ali fica depositada, é o suficiente para ser o criador do mosquito. Com relação à Covid? Felizmente, ontem, no boletim de ontem, nós tivemos apenas seis casos positivos. Então, nós tivemos vários eventos coletivos, festas de fim de ano de NETEC, e a gente está com esse índice bastante positivo, bastante favorável. Começando mais um ano, 2023, e através do governo federal, governo estadual também, quais os projetos que tem para o município de Canarana com relação à Secretaria de Saúde? Na verdade, a gente vai aqui prospectar, Josué, em relação àquilo que diz respeito ao município, porque o governo do estado já é parceiro histórico. O governo federal é um governo novo, com uma proposta nova, a gente ainda não sabe qual o impacto deste formato de governo, que a gente espera e deseja que seja a mais positiva possível. No âmbito do município, nós temos várias iniciativas que a gente pretende adotar. No hospital municipal, a gente quer implantar o serviço social, para dar um paro às famílias, em especial àquelas famílias que passam por alguma condição especial de atendimento, casos de famílias que têm pouca orientação, ter um profissional ali que possa fazer aquela acolhida, aquela orientação adequada para acesso aos serviços de saúde e encaminhamentos nas demais políticas de direito. Alguma área no atendimento médico, algum profissional da medicina que está faltando ainda dentro do município de Canarana? Josué, hoje, se nós formos falar positivamente nesse sentido, sim, temos, mas nós temos também que entender que nós já temos profissionais da pediatria, nós temos profissionais da psiquiatria, nós temos profissionais ginecologistas, ortopedistas e algumas outras especialidades que no momento a gente não lembra. Então, hoje o município está buscando cada vez mais atender com especialidades aquilo que na rotina do dia a dia a nossa rede de saúde não consegue atender. E alguns casos são levados ainda para o município de Água Boa? Os casos de urgência e emergência, né? Os casos normais, de rotina, de prevenção, é tratado no nosso município, e os casos de média complexidade no nosso hospital. E os casos de alta complexidade de urgência e emergência são direcionados para o Hospital Regional de Água Boa. E o Sistema Único de Saúde, com relação aos remédios que são colocados dentro das receitas aí, eles estão sendo todos colocados para a população? Aqui cabe uma ressalva bastante interessante. Medicação, de um formato geral, é direito do cidadão, dever do Estado. Só que quando você busca esse direito e esse dever do Estado, você tem que encontrar quem são os responsáveis para fazer essa oferta. O município, o Estado ou o governo federal. Então nós aqui na Secretaria de Saúde temos muito cuidado. Primeiro, todo paciente atendido com toda a medicação. Mas qual que é, Josué? Aquela que é de responsabilidade do município. São os componentes da farmácia básica. Então isso é responsabilidade do município. A medicação que compõe a farmácia especializada de alto custo, esta medicação é de responsabilidade do Estado. Mas nós aqui na Secretaria temos uma farmacêutica exclusiva para abrir esse procedimento e encaminhar para a Secretaria de Estado de Saúde. Aí nós temos uma terceira situação, que são aqueles medicamentos que não fazem parte dos componentes da farmácia básica e nem da especializada. que não estão nas relações de atendimento do SUS. Esta medicação, a gente faz o primeiro atendimento aqui com o munícipe, orienta ele a procurar os direitos dele no sistema de garantia de direito, para a gente responsabilizar o Estado pelo atendimento. Então, mas de toda forma, em todas as situações, o primeiro atendimento é feito a todo tipo de medicamento. Bom, e para finalizar também, a Secretaria de Saúde lhe porta aberta para a comunidade. Com certeza, Josué, esse eu acredito que seja um diferencial da nossa conduta aqui na gestão. A porta da secretaria, da sala desse secretário, não fecha para ninguém. Seja servidor, seja imprensa, seja autoridade, seja os munícipes, que no fundo são os nossos patrões. Eu quero aqui dizer para a população de Canarana, a Secretaria de Saúde está aberta para receber toda e qualquer demanda e que vier ser trazida para a pasta.